Você já se perguntou se o amor perfeito realmente existe? E se eu te dissesse que a verdadeira felicidade está escondida nas imperfeições? Hoje vamos mergulhar no encantador mundo do cinema turco com Mutluluk Zamani, ou Tempo de Felicidade, um filme que vai fazer você repensar o significado do amor verdadeiro. Esta comédia romântica não é apenas mais um conto de fadas, mas uma jornada emocionante sobre aceitação e crescimento pessoal. Olá, me chamo Bianca e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Prepare-se para se apaixonar por Ada e Merit, dois personagens imperfeitamente perfeitos que vão conquistar seu coração. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com as pessoas que adoram uma comédia romântica. Agora, se você quiser apoiar o canal, considere virar membro e tenha acesso ao Telegram exclusivo do canal Minhas Séries Turcas. Tempo de Felicidade está disponível no YouTube legendado em português até o lançamento deste vídeo. Vale ressaltar que eu não sou responsável pela postagem do filme. Então, caso você assista a esse vídeo daqui uns meses, pode ser que ele não esteja mais na plataforma e a culpa não é minha, ok? Agora que já dei meus recados, vem conhecer essa produção turca, depois da vinheta. Lançado em 10 de dezembro de 2017, Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade, rapidamente se tornou um fenômeno na Turquia e em vários países pelo mundo afora. O filme nos apresenta Mert, um homem obcecado por perfeição, e Ada, uma mulher que abraça suas experiências passadas. Seus caminhos se cruzam de maneira inesperada, desencadeando uma história de amor que desafia nossas percepções sobre relacionamentos ideais. Mas o que torna este filme tão especial? Vamos descobrir. A química entre os protagonistas, interpretados por Elsin Sangu e Baris Ardus, é palpável desde o primeiro momento. Esses atores já são conhecidos por sua sinergia em outras produções turcas, como a série Aski Memnu e o filme Sadesi Sen. Sua familiaridade e conexão na tela transparecem, tornando Ada e Mert personagens incrivelmente críveis e cativantes. É quase impossível não torcer por esse casal. O roteiro do filme brilha ao explorar temas universais de uma maneira fresca e envolvente. A busca pela perfeição de Mert reflete uma pressão social que muitos de nós sentimos. Quem nunca tentou esconder suas falhas ou criar uma versão ideal de si mesmo? Por outro lado, Ada representa a aceitação e o crescimento através das experiências, boas ou ruins. Essa dualidade cria um conflito interno e externo que mantém o espectador grudado na tela. Um dos aspectos mais cativantes de Mutluluk Zamani. Tempo de felicidade é como ele subverte as expectativas do gênero romântico. Em vez de apresentar um amor à primeira vista ou um conto de fadas, o filme nos mostra um relacionamento que cresce através de desafios e autodescobertas. É refrescante ver um casal que precisa trabalhar em si mesmo para fazer o relacionamento funcionar. Isso traz uma dose de realidade que muitas comédias românticas carecem. O filme não tem medo de mostrar as vulnerabilidades de seus personagens. Vemos Mert lutando contra seu passado e sua necessidade de controle, enquanto Ada enfrenta suas próprias inseguranças. Essas cenas de vulnerabilidade são tocantes e fazem com que nos identifiquemos profundamente com os personagens. Afinal, quem nunca se sentiu inseguro ou com medo de se abrir em um relacionamento? A ambientação contemporânea na Turquia adiciona uma camada extra de interesse ao filme. Para muitos espectadores internacionais, é uma oportunidade de vislumbrar a vida moderna em Istambul. Os cenários deslumbrantes da cidade servem como pano de fundo para a história de amor, criando um contraste visual fascinante entre a arquitetura histórica e os dilemas modernos dos personagens. O elenco de apoio merece uma menção especial. Atores como Sengiz Bozkurt, Dila Bayrak e Levent Uxuz trazem profundidade à narrativa, criando um mundo rico e crível ao redor de Ada e Mert. Suas interações adicionam humor, conflito e sabedoria à história principal, enriquecendo a experiência geral do filme. Um dos pontos altos de Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade, é seu humor inteligente e sutil. O filme consegue equilibrar momentos de comédia com cenas mais sérias e emocionantes. Essa mistura de risos e lágrimas reflete a própria vida, onde alegria e tristeza muitas vezes andam de mãos dadas. É esse equilíbrio que torna o filme tão autêntico e memorável. A direção habilidosa e a cinematografia elegante elevam Mutluluk Zamani, tempo de felicidade acima de uma simples comédia romântica. Cada cena é cuidadosamente composta para transmitir emoções e contar a história visualmente. Os close-ups nos rostos dos atores capturam cada nuance de emoção, enquanto as tomadas mais amplas de Istambul nos lembram do contexto maior em que essa história de amor se desenrola. A trilha sonora do filme merece um destaque especial. As músicas turcas contemporâneas se misturam perfeitamente com a narrativa, intensificando as emoções em cena. Para os espectadores internacionais, a música oferece uma janela para a cultura pop turca, adicionando mais uma camada de interesse cultural ao filme. Uma das lições mais poderosas de Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade, é que o amor verdadeiro não se trata de encontrar alguém perfeito, mas sim de encontrar alguém cujas imperfeições se encaixam nas nossas. O filme nos encoraja a abraçar nossas falhas e as dos outros, mostrando que é através dessa aceitação que encontramos a verdadeira felicidade. Para os fãs de cinema internacional, Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade oferece uma excelente introdução ao cinema turco contemporâneo. O filme demonstra a qualidade e o apelo universal das produções turcas, que tem ganhado cada vez mais reconhecimento global nos últimos anos. É um lembrete de que histórias de amor tocante são verdadeiramente universais, transcendendo fronteiras e culturas. É importante notar que, embora o filme esteja em turco, ele está disponível até o momento com legendas em português no YouTube. Isso torna Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade acessível a um público mais amplo, permitindo que espectadores de língua portuguesa desfrutem dessa joia do cinema turco sem barreiras linguísticas. Finalmente, Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade, nos lembra que o amor é uma jornada, não um destino. Através das experiências de Ada e Mert, somos encorajados a ver nossos próprios relacionamentos sob uma nova luz. O filme nos inspira a trabalhar em nós mesmos, a aceitar os outros como são e a entender que a verdadeira felicidade muitas vezes está escondida nas pequenas imperfeições da vida. Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade não é apenas um filme. É uma experiência que vai fazer você rir, chorar e, acima de tudo, refletir sobre o amor e a aceitação. Ele nos lembra que a perfeição é superestimada e que a verdadeira felicidade está em abraçar nossas imperfeições e as dos outros. Que tal assistir a este filme hoje e começar sua própria jornada de autodescoberta e amor verdadeiro? Obrigada por embarcar nesta jornada cinematográfica turca comigo. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre filmes e séries turcas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe um like se Mutluluk Zamani, Tempo de Felicidade, entrou para sua lista de filmes para assistir. Nos comentários, me conte. Qual foi o filme que mudou sua perspectiva sobre o amor? Sua opinião é muito importante para nós e ajuda a criar uma comunidade de amantes do cinema. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Clique para assistir. Seja membro do nosso clube de membros para apoiar o canal e ter informações privilegiadas. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal. Ativa as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo!